Música Olá, tudo bem? Meu nome é Ramiro Martins, eu sou graduado em administração pela Universidade Católica de Pelotas e sou um dos fundadores da startup Fácil Consulta. Meu nome é Cristiano Xavier e eu sou o CTO e sócio do Fácil Consulta. Meu nome é Patrick Golarte e eu também sou um dos fundadores do Fácil Consulta. Música Buscando dar dicas de ajudar quem pensa em abrir uma startup, eu acho que um dos pontos principais é tirar a ideia do papel e ver até que ponto aquilo ali tem viabilidade econômica, até que ponto o problema que você pensou em solucionar é realmente uma dor do mercado. Uma coisa muito importante também é que o feito é sempre melhor que o perfeito. Então se você tem uma ideia no papel, tire ela do papel, coloque o mínimo produto viável e coloque em prática. Sempre o feito é melhor que o perfeito. Na prática o conceito de empreendedor muda muito, quando está fora e dentro de uma startup. Quando você está fora você pensa que precisa de uma ideia extremamente genial que vai mudar o mundo de uma hora para a outra. Na prática se trata muito de trabalho duro todos os dias e conseguir vencer um desafio por dia. Música O segundo ponto é, são parceiros. Buscar estruturas como parques tecnológicos, como incubadoras, podem te ajudar muito naquelas primeiras decisões, que às vezes são as mais importantes que a empresa vai tomar. O terceiro ponto é equipe. Você tem que formar uma equipe com pessoas complementares. Cada um tem que manjar de uma área, tecnologia, finanças, administração, para que a equipe como um todo saiba os caminhos certos que a empresa deve seguir. Música Por último, atitude. Fechar o olho e botar aquilo em prática com muita energia, com muita persistência, sabendo que não vai ser de primeira e que vão ter muito mais problemas do que bons resultados no início. Mas é essa mesma trajetória. Música Música